Meu nome é Moni Tcheli e o meu é Kelly e estamos aqui na cidade de Goiás para conhecer as celebrações da Semana Santa nessa cidade encantadora. Vem com a gente descobrir o que a cidade de Goiás tem a oferecer. A cidade de Goiás está simplesmente deslumbrante durante a Semana Santa, com suas ruas cheias de história e espiritualidade. Mas enquanto essas celebrações religiosas não acontecem, nós listamos alguns rolês bem legais para fazer aqui. Andar pelas ruas de pedra da cidade histórica e ser transportado para o período colonial. Experimentar algumas delícias típicas, como os doces cristalizados em padrão goiano e pastelinho de Goiás. Refrescar-se do calor no coreto e aproveitar a praça para conversá-lo. Conhecer lugares históricos como o Palácio Conde dos Arcos, o Museu da Boa Morte e o Cine Teatro São Joaquim. Se apaixonar pelo desanato impressionante dos atuizões goianos. A Semana Santa em Goiás é uma experiência única que todos deveriam vivenciar pelo menos uma vez na vida. E conhecer a cidade é um bônus que essas celebrações nos convidam. Vem para a Semana Santa em Goiás! A Semana Santa em Goiás!